Saio de casa pra vila vaqueira, pra base da black pra ficar à vontade Disse que me viu no baile com os amigos, que eu tava bonito, que bateu a saudade Vi que o bagulho ficou de verdade, sabe que comigo foi diferente Mandou no WhatsApp que nem curtiu nada, quem tava em Brasília lembra da gente Tô pondo na mente, que sentiu falta da sequência do pente Na madrugada o clima ficando quieto, mas anda pra sempre, infelizmente Se hoje a noite tiver fazendo nada, cola aqui em casa Que a gente se entende, que eu tô na cidade Seja por prazer ou necessidade, eu vou tocar minha vida pra frente